Ainda falando de setores que estão na contramão da crise, empresas de assistência técnica estão faturando com a manutenção de celulares e de tablets. Como quase ninguém mais consegue ficar sem eles, o conserto tem que sair cada vez mais rápido. Para muita gente já não é possível viver sem eles. Eu não posso ficar sem o celular. Se eu ficar, meu trabalho fica parado. E não é só para o trabalho. Celulares e tablets viraram a principal ferramenta de acesso à internet nas ruas e também em casa. Nas gerações mais novas, é mais difícil controlar essa mania. E o que fazer quando esses aparelhinhos tão importantes no dia a dia quebram, racham ou têm algum defeito? Meu filho, ele nasceu em 2000, já nasceu dentro da tecnologia. Não consegue ficar um minuto sem. E aí eu vim correndo consertar porque os preços estão lá em cima, não caem. Consertar é a melhor solução? Eu acho que sim, né? Não, nos dias atuais eu acho que é melhor. Tendo condições de consertar é bem melhor. Vai sair mais barato. Pois é, em tempos de crise, a palavra de ordem é economizar. Mas na hora do conserto, o cliente tem pressa. Normalmente o pessoal pede para fazer na hora. Ninguém quer deixar para o outro dia. Essa loja de consertos na Tijuca, na zona norte do Rio, tem apenas 27 metros quadrados. É pequenininha, mas o movimento aqui é intenso. A gente sabe disso pelo que tem dentro dessas cestas aqui. Olha só. São 11 aparelhos que aguardam o orçamento, informam o cliente para ele confirmar ou não o serviço. Na outra cestinha, tem outros 11 aparelhos aguardando peça para o conserto. Está fechado. Os clientes preferiram deixar aqui. E outros 8 aparelhos já estão consertados. É só chegar, pagar e levar. O telefone não para de tocar. A todo momento aparece alguém querendo conserto. Quebrou, o orçamento ficou em quanto? Ficou em 1.300 reais. E aí? É uma coisa a se pensar, mas é melhor do que comprar um novo. O novo está mais ou menos quanto? Na faixa de uns 4 mil. Nas 121 lojas da rede em todo o país, o número de reparos em smartphones e tablets subiu 47% no ano passado. No mesmo período, a venda de smartphones novos caiu 13%. A queda na venda de tablets foi ainda maior, 38%. O mercado de smartphones novos vem desacelerando, também devido aos impostos, a desaceleração econômica. E as pessoas que têm aquele aparelho usado em casa e que têm algum defeitinho, elas procuram para fazer o conserto. No ranking dos consertos, o principal serviço é a troca de tela. Nem sempre é simples resolver esse tipo de problema. Convencer o dono a ficar alguns dias sem o aparelho também dá trabalho. Estou discutindo com o moço agora, como poder levar na hora. Hoje em dia parece que se tornou uma necessidade primordial para a vida. Parece que tudo da sua vida está no celular. Obrigado. 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 Obrigado.